Como é que pode um ser humano desembestar, fazer tanta live assim na vida? Olha, hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que eu já faço live há muito tempo. Uma pessoa que mudou muito os meus caminhos, me ajudou a ampliar demais. Me fez me conectar mais, me ensina diariamente e tem sido um complemento divino na minha vida. De novo, à tarde eu estava com o Matheus e agora, nessa noite, uma live no canal dela. E hoje a dinâmica vai ser um pouquinho mais diferente da parte que a gente estava à tarde. Maravilhosa! Está me ouvindo? Você sumiu! Está preto para mim! Está preto para vocês? Eu também sumi aí para o pessoal? Será? Oi, gente! Como é que está, Marise? Porque eu estou aparecida aqui. Deixa eu tirar a minha câmera e voltar. Ó, eu estou aqui, Bete. E quem é que está, Marise? E quem é que está, Marileu? É, Betinha. O que aconteceu? Mas você me escuta? Vai que uma hora aparece. Estão falando que eu estou... Estão falando que eu estou normal, amiga. Então, vamos deixar. Você vai sair e volta. Então, tá bom. Então, vai. Vai lá, que eu te espero. Enquanto o pessoal entra aqui. A gente vai fazer uma dobradinha lá do canal para cá. Vocês são demais. Olha, eu acho até muito providencial fazer essas lives para dar uma boa movimentada energética das últimas forças aí que a gente andou captando. Peraí, vem cá. Então, a live ajuda bastante a trazer consciência, mudança de padrão, para que as pessoas sigam diferente. E agora? Ai, ai, ai. Que coisa impressionante, Marise. Ainda? Eu vou entrar no... Tá. Ah, você está entrando no... Onde você está entrando? Eu estou entrando no meu pessoal. Vou entrar agora pelo outro do C das Estrelas, né? Tá, tá bom. Vou ver se a gente consegue aqui. Tá bom. Não tem problema nenhum. Estava falando, Bete, que essas lives são providenciais para a gente dar uma boa mexida nas energias e não se entregar, né? Esses movimentos que a gente está sentindo e deixar a energia cair. Ela foi abduzida. Que maravilhoso. Cátia, você foi ótima. É, então, olha, até o pessoal comentando aqui, a Marley, né? Eu estava com uma sensação estranha, mas estava. Estava no ar mesmo. A gente precisa ser honesto. Estava rolando isso. E é justamente para a gente se firmar nessa outra vibração. Nessa nova vibração que a gente está se afinizando de quinta consciência para mais. É como se fosse uma interferência. Alguma coisa querendo que a gente se abaixasse. Aquela velha energia dando uma punção para baixo. Mas a gente não vai deixar. Deu? Aleluia! Aê! Ai, que maravilha! Nossa, Maris! Bete, estou muito feliz, porque assim, acho que aqui no meu Insta, talvez, eu nunca tinha te trazido, né? Mas a gente sempre está junto, sempre está trabalhando junto. Então, isso era só um pequeno detalhe. Aliás, eu ficava sem graça de te convidar, pela quantidade de coisas que eu já faço com você, né? É a vivência, a gente faz trabalho de ponta cabeça, abre espacate, faz tanta coisa junto. Que eu falei, ah, eu não vou chamar a Bete para mais isso, né? Mas eu fiquei muito feliz quando você trouxe essa sugestão para a gente passar mais expansão de consciência, mais detalhes, mais afinação para o pessoal não deixar a peteca cair. Então, eu estou bem felizona de trazer essa potência que é você aqui, para a gente espalhar e fazer com que as pessoas lembrem dessa força dentro delas. né, minha irmã? Uma honra enorme ter você aqui. A gente começou, eu não sei nem como foi que a gente começou o Projeto Ascensão, só sei que era um chamado do comando, né? A gente começou lá na Ascensão, depois a gente foi para os trabalhadores da Luz, e depois eles disseram para a gente trabalhar junto, porque a gente foi construindo essa parceria, e foi se expandindo, se expandindo. Eu lembro que você, sei lá, eu lembro de uma coisa, normalmente eu não ando lembrando das coisas, mas eu me lembro de uma coisa ótima, assim. Falei, Marise, eu estava aqui, você falou, eu tive um insight, me avisaram que a gente precisa criar um Projeto Ascensão. Falei, ok, quando? Ah, na tal dia, tá bom. E simplesmente foi, né, Bete? Isso. E a gente já está na Ascensão, se não foi em janeiro, foi em fevereiro que a gente começou. Foi. A gente faz textos alternados, para que a gente também tenha possibilidades de outras coisas, e está funcionando. Muito gostoso. E hoje, para quem não assistiu, a gente teve o Paulo Veneziano. Ele estava engraçadíssimo, para variar, mas dando um chacoalhão de realidade em nós, que às vezes é bom. Aliás, até acho tão importante, Bete, porque, assim, você faz um trabalho de muita relevância hoje na internet. Tem ajudado muitas pessoas. E, às vezes, a gente fala muito do nosso trabalho, e até também fala um pouco das nossas experiências, mas eu sinto que as pessoas estão necessitadas de um colo sobre o que a referência está passando. Sabe, assim, não referência, ah, em cima, não, porque somos tudo iguais. Mas, assim, quem era a Bete Coe e quem é a Bete Coe de hoje? O que te moveu? Quais foram as transformações? Isso ajuda demais para a gente humanizar o processo e deixar as coisas um pouquinho mais palpáveis, porque cada um tem uma forma de vivenciar o processo, não é? Com certeza. Eu vejo assim, sabe, Marisa? E nós temos na nossa história momentos chaves. Mas eu acredito que a gente já vem num processo de evolução de outras vidas. E a gente já chega aqui meio que burilado, meio já entendendo, talvez não tão conscientemente, mas num nível mais profundo quem nós somos. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu tinha coisas muito fortes em mim, como, por exemplo, a fé, né? Eu sempre digo aqui, escrachado, que sanando a minha paixão e que eu já nasci colada com ele e que desde a minha perra idade eu me lembro de começar com ele. Então, assim, eu sempre me emociono quando eu falo dele. Então, assim, ele está com a minha trajetória, né? Mas quando eu olho de hoje para trás, eu vejo que eu criei na minha vida muitos desafios. Eu tive momentos muito desafiadores, né? Quem me acompanha mais de perto, sabe, o ponto das minhas experiências de vida. Mas eu nunca fui só, né? Eu sempre estava com ele. Eu sempre estava com a espiritualidade. Eu sempre fui muito da espiritualidade. Só que eu acreditava que a espiritualidade estava nas religiões. Então, eu buscava nas religiões a espiritualidade e a ascensão que eu não sabia nem que era. Nossa, eu não conhecia essa palavra. E um dia eu saí de todas as caixas. Porque eu não cabia mais nas caixas. E aí foi o grande salto quântico que eu dei na minha vida. Foi porque eu comecei a seguir o meu coração. Só que eu ainda não sabia que eu seguia o meu coração. Eu já fazia as coisas de acordo com o meu saber, né? Com aquilo que eu sabia que era a minha verdade. Porque eu não falava mais em nenhum dogme. Mas ainda tinha muitas das minhas questões pessoais da personalidade dela, né? Pessoa controladora, né? Infeccionista. Sobre um certo aspecto difícil. Que hoje eu ainda olho assim, mas assim, às vezes, não é tão simples conviver comigo. E eu fui soltando esses aspectos e essas características, né? Dessa personalidade, pra eu poder passar mais um pouco de mim mesma. Do meu ser essencial. E aí a gente estava lá com o Paulo. E o Paulo falando dos altinhos. E eu disse assim, gente, será que eu sou um altinho? Em algum momento, eu passei por essa transformação. Porque, gente, a minha vida mudou tanto. Eu mudei tanto. Que eu me percebo uma outra pessoa. Eu estava falando com a Marisa, antes da gente entrar lá na ascensão, dos espaços de paz que nós temos. Que nós alcançamos. Os espaços de felicidade. Eu lembro da primeira vez que eu sentia a alegria genuína. Foi tão forte pra mim. Porque eu estava sozinha, num apartamento, durante a pandemia. E eu não tinha nem com o que falar. Eu estava num processo profundo de emoção comigo mesma. Eu não tinha comprado nada. Eu não tinha comprado nada. Eu não tinha falado com ninguém que tivesse me dado alguma notícia externa. E eu estava profundamente feliz e alegria. Aí eu entendi o que era um atributo do seito. Porque é interno. A gente não precisa de nada fora. Assim como hoje o que eu mais sinto, além dessa alegria, é a paz. Eu tenho um estado de paz profundo dentro de mim. Independente do que esteja acontecendo fora, eu acesso esse espaço. Nem me der conta. Não é mais uma coisa que eu digo assim, ah, eu vou aquietar, eu vou meditar, eu vou silenciar. Não é. Antigamente não. Antigamente ele dizia assim, ah, eu tenho que meditar. Para poder acalmar a mente, para poder entrar nesse espaço. Eu sinto aqui no meu garanço de trabalho. Eu fiz esse espaço aqui para trabalhar. Esse é o Seu das Estrelas. Então, eu sinto aqui, eu sou invadida pela paz. Brota. Eu sento no sofá, eu sou invadida pela paz. Eu sento numa mesa de refeição, eu sou invadida pela paz. Eu escuto o silêncio, eu escuto as ondas, mas sou invadida pela paz. Eu vou passear com branca, e eu sou invadida pela paz. Então, assim, a paz faz parte. Quando eu saio desse estado, como ontem eu estava citando, que eu acordei, isso aqui para mim é muito estranho. Porque eu sou daquelas pessoas que eu durmo bem, eu acordo bem. Eu trabalho a noite inteira, não sei onde eu estou, não sei onde eu fico, o que é que eu faço. Maria faz e me conta. Eu adoro, eu adoro quando lembra, quando a gente lembra. Eu acho que o mais incrível foi aquele dia, né, Bete, que eu falei para você, nossa, eu estava, eu acho que não, eu tinha, eu dormi, e aí eu sonhei, ou eu meditei, sei lá o que aconteceu, mas eu te mandei uma mensagem. Eu falei, nossa, Bete, acabei de encontrar com você no astral. E aí expliquei para você, você pegou na minha mão, e falou que a gente estava fechada no trabalho, mas foi tão firme, assim, era uma comandante ali. E aí ela só falou, fala para mim, e, nossa, tem, né, fala para mim, uhum, 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 essa é a Light Commander. E aí eu tive que falar bem na hora, acho que eu estava meditando, era isso, eu fiz uma meditação e desloquei um pouquinho ali, que não é sempre que vê tudo, né, então é muito lindo o trabalho que você está fazendo, seja aqui na Terra, como o Bete, e seja nas suas outras personificações dimensionais. Obrigada por isso, Bete. Obrigada de verdade. Agradeço todas as notícias que você me traz, que a gente está na nave, que a gente trabalha na mesma nave, que você estava num setor, estava em outro, né, que a gente encontrou de noite. Então, assim, a gente já sabe quando a gente dorme que a gente vai trabalhar lá no Comando da Luz. E o que eu acho mais importante é que a gente vai para um estado onde a gente se coloca à disposição e a gente não está buscando mais saber qual é o nome da nave, o que a gente está fazendo, com quem a gente está, porque a gente está totalmente expandida no serviço. e ancorado na confiança de que nós estamos vindo fazer o que a gente escolheu fazer. Cumprindo o nosso propósito. Isso, para mim, é o mais importante de tudo. Tudo na internet, você, eu e outros tantos trabalhadores da Luz, fazemos cumprindo o nosso propósito. E nós atuamos pela intuição. Então, a gente sente o que fazer dentro daquela forma, sem mais passar muito do momento lógico e racional. A gente sabe simplesmente o que. É aquilo. Ou é aquele direcionamento. Eu sou muito ainda mental. do ponto de vista, você sabe, eu sou muito organizada mentalmente. Incrivelmente organizada. Então, assim, a minha mente, ela funciona como um fluxograma, como um organograma. Então, ela está toda organizadazinha. Eu consigo ver as coisas todas de forma elaborada. Mas eu vejo o quanto isso não tem sido um limitador para mim. isso tem sido como um auxiliador nos processos. Isso. Porque quando eu recebo a intuição, a minha mente a serviço do coração, ela organiza aquilo que eu preciso para que aquilo que funcione, aquela intuição funcione aqui nessa dimensão. Você tem acompanhado esse nosso processo. Muito. E é incrível, porque, sabe, Beth, esse senso organizacional mental, eu não vim com esse molde nesse corpo. Então, eu só ia fazendo as coisas, tudo através da intuição. Mas existem as questões aqui, né, da 3D. Então, é... Nossa, eu sempre tive muita, muita absurdamente dificuldade real, assim. E falo... E aí só me vinha, não, mas você não precisa tentar aprender. Eu estava até querendo fazer um curso de organização X e PT, ou blá, disso, daquilo, para organizar tudo aqui, né. Aí vinha, você não vai conseguir. Falei, Ai, credo, vocês estão me incapacitando. Eles não. É porque você não veio para isso. Você vai se unir. Vocês precisam, na Terra, aprender a trabalhar em grupos. Em grupos onde todas as habilidades são unidas para que vocês trabalhem em conjunto. É isso. Você não tem que fazer tudo sozinha. É para não ficar pesado para ninguém. Fique em paz. Você vai fazer daquilo que você veio fazer como outras pessoas vão fazer daquilo que elas vieram fazer e todo mundo vai trabalhar para a luz. Falei, Nossa, que bem, você vai, cadê essa parceria? Falei, calma, que está a chegar. Eu, no primeiro momento, eu tinha achado que era a Sabine e o Cris, da Médico, porque teve aquele momento que eu passei lá por eles. Mas aí, depois, me veio, ó, Beth. Falei, ah, tinha que ser. E aí, deu casamento, deu Beth. E aí, o que eu vejo, assim, no nosso contexto, é que você veio com essa expansão e você, desde cedo, trabalha na comunicação. Então, você tem mais essa facilidade. Eu tenho um histórico nessa personalidade de trabalho estratégico, de trabalho de contabilidade, de planejamento, informação, controle, auditoria. Então, a minha mente, ela foi muito trabalhada nesse sentido. Foram 38 anos de serviço. E eu tive um marido e ele dizia assim, eu tive um marido, que coisa estranha assim de falar, né? Eu tive dois maridos, gente, e eu te conheci um. Ele disse assim, você foi treinada para isso. Então, hoje, eu vejo que realmente isso é um treino, né? Eu já tinha essas habilidades e, é claro, elas foram treinadas. Daí, porque eu tenho essa percepção, essa clareza, né? Nessa formatação. E aí, a Marisa tem um lado, eu tenho o outro, e aí, deu um beijo. Deu. Mas, Bete, eu acho encantador e você vê que nessa nova consciência que está vindo, se nós respeitarmos e olharmos como é a dinâmica de cada ser que vem do que encaixotar, porque eu fiquei a vida toda tentando me encaixotar. Imagina, na escola, as notas eram baixíssimas, eu ia bem só em educação artística e no inglês e no português. Eu era boa nas línguas, na fala, sempre. E o tanto de tempo que eu perdi ali, sabe? Tentando me caber não ia, não fluía, não ia, para mim não fazia sentido aquela matemática, não fazia sentido nada daquelas equações, eu achava tudo muito apertado, muito justo, muito... Falei, cara, que... Então, é tão bonito isso que a gente está vivendo, de você encontrar o seu lugar, de você fazer uma identificação, um escaneamento e não tentar se caber no que o mercado está exigindo de você, mas de você ser quem você veio ser. Ah, eu tenho essa modelagem, vai, vim com essa modelagem aqui, a gente ajusta daqui, é dali, a gente sempre pode melhorar infinitamente, mas existe um ponto base de talento, né? Que é muito importante a gente reconhecer e a gente está aprendendo depois de uma certa idade, mas isso é libertador poder ser e saber que eu sou funcional, eu funciono muito bem e a gente não precisa se sentir mal, porque de repente não faz tão bem o que uma outra pessoa faz, por exemplo, né? Isso. Eu aprendi a delegar, né? Eu tive uma carreira de liderança, né? Dentro da Secretaria da Fazenda e eu aprendi a delegar, eu precisei aprender a delegar, mas embora eu tivesse uma certa dificuldade em delegar, eu tinha uma coisa muito boa que eu sempre ensinava tudo o que eu sabia. Eu nunca guardei pra mim o que eu aprendia e eu achava isso valiosíssimo, porque quando a gente ensina, a gente aprende, mas por outro lado a gente se liberta pra dar o próximo passo. Então, eu sempre galguei cargos mais altos, porque sempre tinha quem assumisse o cargo que eu estava. Olha que ótimo! Isso foi um aprendizado imenso na minha vida, que assim, eu nunca fiquei presa, me amarrada a lugar nenhum. Isso é fantástico! Eu podia sempre aprender mais e eu sigo isso na minha vida, né? Então, assim, se eu sei, eu ensino, se eu sei, eu ensino. Então, eu ganhei algum conhecimento ou recebi alguma informação que eu acho importante pro outro e eu passo. Você sabe quanta coisa eu passo pra você. Ah, descobri isso, tome, descobri aquilo, tome, né? Porque eu acho que a gente precisa funcionar dessa forma, né? As pessoas sabendo como as coisas funcionam da melhor forma possível e eu sigo adiante e vou descobrir novas coisas e novos conceitos e novas formas de viver, novas experiências. Isso não me prende a aprender que isso é infinitamente libertador. Quando a gente passa pro outro, a gente se liberta. Quando a gente passa, aprende mais e passa pro outro e se liberta. E isso é verdadeiro na nossa vida espiritual. o que eu vejo é muitas pessoas presas não passarem que aprender com medo do outro tomar o seu lugar. Com medo do outro, né? Ah, mas o outro vai ter cliente e eu não vou ter sem ensinar seu passado. Nós estamos numa nova era que é a era da energia da gente reconhecer essa frequência e isso é que faz com que a gente se mova, né? O magnetismo que o Paulo tava falando, né? A gente atrai pelo magnetismo. Então as pessoas são atraídas pelo magnetismo. Ninguém tira nada de ninguém, ninguém tira nada de ninguém. No momento em que a gente perceber isso tudo, a gente perceber e a gente tá da vida livre, tudo muda. Porque eu não preciso ser quem eu não sou, pra caber bem em algum lugar que não me cabe. E eu posso simplesmente descobrir que cada dia tem mais. Como eu tava falando, eu comecei acessando lá atrás um espaço de alegria, de emoína, né? Que é de ser. Isso foi expandindo, eu sinto espaços de alegria, eu sinto espaços de paz, eu sinto espaços de amor e eu vou dizer que cada dia é mais. Assim, você também vive esse processo de transbordamento, porque a gente transborda, não tem como manter mais esses espaços. e até às vezes um pouquinho estranho quando chega um amigo ou uma amiga, né? Ai, mas você tá bem mesmo, fica caçando, né? Eu já falei, que saco, você quer que eu quebre o pé pra falar que eu tô com dor? Que saco, eu tô ótima, pra que eu tenho que falar que eu não tô bem? Porque eu tô sentindo, eu falei, não, você tá me julgando, só porque eu tô mais na minha, tô te ouvindo. É muito engraçado isso, como as pessoas esperam que tenha alguma coisa de errado com você, né? E nesse caminho que você vai expandindo, você não escolhe mais essa parafernália dentro de você. Todos os dias, e não é uma fuga ou nada disso, muito pelo contrário. Aliás, no caminho do despertar existe zero fuga, né? Porque você é obrigado a ver a lambança toda. E é lindo, é maravilhoso enxergar. mas é uma coisa que explode mesmo no peito e vai abraçando todo o nosso corpo e vai invadindo o nosso lar. As pessoas entram nas nossas casas e falam, nossa, tem uma coisa boa aqui, né? Ou a Sandrinha que veio aqui, ela veio na minha salinha de atendimento. Ela falou, ela pagou aqui uma hora tão linda, ela ficou aqui nos atendimentos, ela pagou, ela ficou com a boca assim, ó. Aí ela, a energia estava muito forte, amiga. Eu falei, não é maravilhoso? Isso é amor, é nosso, é nosso. Então vai crescendo, né? De tanto que a gente foca, ao invés de ficar o dia inteiro focando em outras coisas como a gente sempre fala, então o processo naturalmente se dá que foi o que aconteceu com você também, né, Bete? De toda a mudança de carreira que você fez, de se entregar, né, também ao trabalho do despertar para si, para o outro, e como tem sido rápidas mudanças agora no seu dia a dia? Muitas rápidas, a gente cria assim. Ela foi me visitar aqui quando eu morava lá no francês. e ela tem uma abertura espiritual maravilhosa, né? Então ela entrou na minha casa, ela disse assim, que energia é essa? O meu campo se expandiu imediatamente, abriu tudo. Eu digo, é o que a gente está vivendo, né? Por quê? A casa reflete o que a gente vive, né? Qual é a frequência que está ali, a energia que está ali. E eu trabalho com os plédianos, você sabe, eu faço alguns trabalhos com vós-tex energético, com cristais e tal, né? Isso, os cristais são potentíssimos, né? Então eles ampliam muito a frequência do local e eles dão a sustentação na plataforma energética. Então isso é dentro do meu caso, né? Isso é muito lindo. Aí eu tenho outra amiga, ela diz assim, a sua família precisa ser espetada. É muito legal isso que você está trazendo, que aí a gente coloca em exemplo para quem está vivendo os processos aqui. Que às vezes a gente escuta uma live ou ouve a gente falar, né? Oh, não sei o que, tal, estou me sentindo assim, ou um texto, ou uma viagem que a gente faça. mas vejam a prática da vida, seja a da Beth ou até a minha mesmo, a gente fala, a vida vai realmente ficando mais harmônica, tá, pessoal? E não tem nada de, ah, é injusto porque no mundo não está... Não é isso. Se a gente passar um número maior de pessoas a sustentar essa harmonia, nós vamos virar o jogo. Então, assim, a nossa ideia do nosso trabalho é com que vocês façam coisas simples no dia a dia. Não precisa ser nada psicodélico para manter a harmonia, né? Seja do teu lar, seja de você com você mesmo, seja do seu posicionamento com o mundo. Isso é tão fantástico e funciona, né? Não é conversa de, ah, vamos discutir sobre a verdade da física quântica. Não tem discussão se é verdade. A verdade está aí escancarada. É real. E é palpável. Veja a vida dessa mulher. Vejam a minha vida. E passem um dia inteiro mesmo a gente, sei lá, num momento nervosa. Vocês vão ver que a emissão vibratória não é nenhum momento de tentar escurraçar ou humilhar alguém. Muito pelo contrário. a emissão interna é sempre com o intento de entendimento, de amor. Tem posicionamento, é lógico, nós temos personalidades fortes. Viemos pra isso, senão ninguém constrói nada. Mas, e não tô falando que quem não tenha não vai construir. Não é isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, o intento do eixo interno é muito amor pelas pessoas. É muito amor pela terra ou por tudo que tá fazendo aqui nesse planeta, né, Beth? É muito respeito. A gente olha pro outro e simplesmente respeita. Eu tava contando com a Marisa, eu chamei um rapaz pra limpar aqui a entrada da casa, né, que com essa chuva toda a casa tava abandonada, essa casa que eu comprei, né, e aí, com essa chuva toda tava com muito limba, chovei um rapaz pra vir com aquele lava-jado, né, limpar. E ele já vindo no sábado e limpou uma área. Quando chegou hoje, ele veio limpar outra área. E aí, ele limpou a parte que ele tava contratado pra limpar e sujou, porque ele se limpava no sábado. Gente, eu não consegui nem reclamar com o rapaz. Eu disse assim pra ele, minha criatura de Deus, você limpou aqui, furrou ali. Que trabalho é esse? E ele? O que que ele falou? Eu tô cansada. Ele disse que trabalhou no domingo o dia todo. Ontem tava cansado, trabalhei também. Hoje ele tava cansado. Aí ele disse, tá certo? Quanto é que é que é a sua meia-diária? Ele me deu o valor e tal. Eu sentei assim, fiquei conversando com ele o outro, o outro veio consertar o colqueiro. Quer consertar o colqueiro? O colqueiro tava caindo os corpos sem nada. Aí ele disse que tinha que cuidar do colqueiro. Você sabe como é que trata um colqueiro? Põe sal grosso no olho lá em cima, envolta e coloca prego em todo o colqueiro. Ele botou de três em três. Foram três carreiras de três. Quando botou o colqueiro aqui em nós, porque o ferro, né? Ele dá a substância de ferro pra o colqueiro. e o sal é o sódio, né? Deixa a água doce. Olha que interessante. É interessante. Eu não sabia, né? Conversei com ele, estava com aquele diário dele e pronto. O que eu vou fazer? Maravilhosa. Maravilhosa. Não é possível não ver aquele momento. Ele deu um pouquinho de novo, sujou. Aprendizado, esses outros meses, um aprendizado, cinco meses de obra, né? Desses quatro meses, eu estou dentro de casa. Com as minhas coisas saindo encaixotadas. E aí, essa minha amiga que diz que eu preciso ser estudada, ela diz assim, ó, já acabou? Não, ainda não. Mas ainda não acabou. Eu vou aí conversar com o empreendedor e eu vou ensinar isso a ele. Vou fazer o que eu faço. Eu estou na certeza, eu estou na certeza. Eu estou aqui muito nervosa. Você que está aí, que está nervosa. Mas vai dar, vai dar. E, Bete, a gente estava falando da transformação, né, do despertar e cada um segue o teu processo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que está acontecendo um boom de canalizações, né? Começou mais especificamente, lógico, né? Antes a gente falava em medianizações, psicografias, clarevidência, enfim, todos os nomes que a belíssima doutrina espírita trouxe por definições mais racionais, mais cientificadas. e aí o Lee Carroll trouxe essas questões da canalização. Eu preciso ser muito honesta com você que eu não sabia desse termo quando eu comecei a medianizar. Para mim, era somente medianizações, só depois que eu conheci o Cris e a Sabine, que aí eu, né, me identifiquei mais com as canalizações de Kryon e entendi que era diferente. eu comecei a observar que a medianização ela vinha de uma maneira, que a canalização vinha de uma outra forma, num outro sentido. Como foi para você quando você descobriu que você estava canalizando? Olha, eu já tinha alguma medianidade quando eu era criança, mas aquilo tudo ficou muito escondido. eu via índios, né, eu falava, né, com os índios, mas família católica, apostólica, romana, praticante, aquilo foi deixado de escanteio. E eu me tornei espírita depois de muito tempo. Frequentei centro espírita com mais de 20 anos e frequentei sessões de desobsessão, mas também frequentei sessões de que a gente pegava nos objetos para sentir a história, sabe? O presidente lá do ele era bem física quântica, bem experimentalista, ele fazia experiências na casa dele. Que legal! Muito legal, se expandiu muito. Abriu, assim, um leque imenso. Mas até aí, eu não não trabalhava como médium de psicofonia, eu trabalhava como passista. Então, eu dava passo no centro espírita, mais pra frente, eu fui pra um outro centro e comecei a dar mensagens psicofônicas. Tá. A primeira mensagem que eu dei foi de um suicida. E eu não validei aquilo. Eu tive uma dificuldade muito grande em validar as minhas canalizações. Mas eu usei a minha mente lógica e racional. E eu pensei da seguinte forma. Bom, eu nunca fui louca. nunca fui maluca. Nunca tive delírio. Nunca tomei medicação. Não sou escritora. Então, eu não sou uma pessoa de criar personagem. Então, o que está acontecendo é um fenômeno real. Eu me convenci de que eu não estava inventando histórias. Essa é a realidade. eu comecei a dar muita sensação de suicida. E eu sou uma pessoa nessa personalidade que eu estou. Eu nunca tive depressão. E eu nunca tive doença de suicida. Então, isso não fazia sentido nenhum para mim. Mas, eu cheguei no ponto que eu precisava me entregar ao processo. Quando eu saí do centro espírita, eu não tenho mais comunicação nenhuma. E comecei a vida em hoje. Trabalhei muitas outras coisas. Me trabalhei muito em autoconhecimento. Eu tive mais de 13 anos de terapia. Porque tudo o que eu fazia era para me conhecer. informações, passei de grupos, leitura de livros. Eu tenho mais de 20 anos de autoconhecimento. de autoestudo. Porque eu entendia que o processo era para mim. E quando eu comecei a canalizar, eu tinha um projeto com a Fabiana, que era de Vida e Energy. Eu não me recordo mais em que live eu estava. Eu dei uma canalização que para mim ficou muito claro que não era eu falando. Era uma energia. E eu não conseguia dizer o nome dessa consciência. que estava se manifestando. Ok. Passou, mas assim, eu percebi que o conteúdo ele era muito elevado. Ele estava fora ali do meu padrão ainda de percepção. De consciência. De consciência naquele momento. E aí, quando eu estava em Salvador, nessa época eu morava em Portugal, eu estava em Salvador e recebendo uma mensagem de cromoterapia de uma amiga maravilhosa para o sinal, Lucien, ela tem uma outra técnica, acho que é o Bimmer. E aí, quando ela estava trabalhando comigo, a frequência estava altíssima. Ela precisou subir numa escada para poder virar aquele negócio, porque o negócio estava voando, parecia um alívio de helicóptero. A frequência que estava sendo gerada ali. E aí, no final, ela me disse assim, meus mentores eles abriram para você fazer perguntas. Eles nunca fazem isso, mas eles abriram para você fazer perguntas. Eu disse, toma, vou perguntar. Aproveitar. Quando essa consciência falou, eu disse, é essa energia. Não foi essa energia que deu a comunicação daquela vez e tal, é a energia que a consciência disse que sim. Aí, eu perguntei o nome. E era Mestra Portia. Eu não conhecia os Mestres Ascensos. Então, eu não reconhecia a assinatura. Eu não sabia pronunciar o nome na hora que eu recebi. E aí, eu me conscientizei de que eu estava canalizando. E que eu estava canalizando de uma forma consciente. Que é o que acontece muito comigo. Você sabe, eu falo muito intuitivamente. Isso. Eu já falo aquilo que eu estou intuindo, recebendo, mas não é uma canalização assinada. Eu tenho também as canalizações assinadas, como eu costumo falar, apenas para a gente poder entender o processo. A gente pode dar o nome através de palavras. E, às vezes, eu me concentro, principalmente quando eu estou nas sessões, nas sessões de portais, que eu estou sozinha. E aí, vem a canalização. E eu deixo sempre aberto para que seja aquela consciência que, naquele momento, tem algo a contribuir com aquela egrégora que está ali. Exato. Eu já canalizei, assim como você. Todos. 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 O que eu percebi é que todos, são todos. São todos. que colocam ali um nome. Exato. Para a gente, aqui na terceira dimensão, identificar, dizer, ah, foi fulano, como o Paulo. Ele veio e disse, é, Paulo e tal, porque precisa de uma personificação para a gente poder. Precisa. Porque eles estão num corpo tão sutil que já não tem mais isso. Hoje a gente entende bem isso, não é, Beth? Acredito que três anos atrás, não. Nós também precisávamos dessas personificações. Tanto que eu lembro que quando eu comecei a fazer várias lives, aí me dava um comichão, né? Ai, quem que vai vir hoje? Ai, e agora? Eu ficava perguntando, eu preciso saber. Porque estão me perguntando aqui, né? Aí eu lembro que a primeira vez que veio o Chico, é, eu estava até com a Sabine e com o Cris. Aí quando eu senti, assim, aí já veio aquele jeitinho dele, eu falei, não, você, ele falou, e você não vai ter como negar. Eu falei, não, eu estou com vergonha. Então, assim, a gente tem essa, tinha, né, ainda essa necessidade e eu vejo ainda muito esse, esse prendimento, né? Vamos, vamos orar para o Miguel Arcanjo para vir e limpar, né? E tudo bem, vamos chamar Jesus Cristo porque se confia mais nele, ele enxerga tudo, ele é o amor puro, né? E a mensagem, ela está se convertendo agora. Eles vêm muito dizendo que nós somos eles em muitos aspectos, que nós quem fazemos as limpezas, que está na hora da gente assumir esse posto. Mas eu nem queria chegar nisso, eu queria trazer aqui dessa sua percepção e também para as pessoas entenderem o que que acontece com o corpo físico depois que canaliza, porque eu acho que as pessoas pensam, ah, canalizou. Bete, conta a revolução que é no nosso despertar, quanto mais canaliza, mais desentope, não é? E assim, eu acho que uma coisa muito importante da gente trazer aqui é clareza com relação ao que acontece com todos nós que participamos de estações energéticas e recebemos código de luz, canalização, né? O nosso corpo recebe uma descarga muito grande energética porque os códigos estão chegando, os códigos, eles são ativadores dos nossos próprios códigos, tá? Porque nada é interno, nada é interno, os códigos já estão em nós. A gente recebe as ativações desses códigos e se a gente não parar para não pegar, a gente perde parte da terra do dia. A mesma coisa acontece com o canalizador. O canalizador, ele está a meio do processo, ele está entregando o que está recebendo. Na verdade, ele mesmo, mas em outro estágio consciencial, né? Então, a gente precisa ter muito essa clareza porque a gente coloca muito fora, mas está tudo dentro. É como o Paulo falou, gente, hoje ele deu um show. Como ele mesmo falou, todos somos afante, nós somos afante. Ele foi muito mais do que a minha percepção, porque ele disse assim, eu não preciso saber qual é a minha origem, porque eu me sinto fazendo parte de toda. De tudo. Eu sou plediana, eu sou arturiana, andromedana, e venusiana, e tudo faz parte de mim. E aí ele foi mais longe, ele disse a coisa perfeita, nós todos somos afante. E nós somos. então quando a gente recebe uma canalização, primeiro nós somos tocados pelas nossas consciências que estão mais despertas, que estão mais elevadas. A gente está recebendo esse influxo diretamente. Quanto mais a gente está em consonância com essas frequências, com essas consciências, mais a gente fica aliviado e mais a gente entende o processo a partir do nosso espaço de sabedoria. Eu digo assim, eu não escuto, eu vejo algumas coisas em alguns momentos, mas eu sei que dentro de mim é um saber. que é a sabedoria do ser, quando a gente está alinhado à nossa essência, quando a gente está alinhado ao nosso eus superior e às nossas consciências mais além. Então, naquele momento que eu estou alinhada, que eu estou dando uma canalização, muito está sendo trabalhado e alinhado em mim. Muitas liberações. E todas aquelas pessoas, a gente diz assim, ah, mas eu preciso estar ao vivo. Não, gente. Na hora que a gente escolhe receber alguma coisa, a gente já faz parte daquela ideia agora. Na hora que você escolhe participar de alguma coisa, você já faz parte daquela participação que está recebendo, porque não tem passado, presente e futuro. É tudo presente. Como nós, da mente, ainda não conseguimos compreender isso, a gente coloca nas caixinhas, que nem o fluxograma que tem na minha cabeça. A gente coloca nas caixinhas e a gente entender, não é? A live vai acontecer hoje, ou o curso, ou o encontro vai acontecer terça-feira, 19h. Quando você, quando a gente faz, a gente tem vários cursos, né? Quando a gente coloca esse curso, você sabe deste curso e você escolhe, você já faz parte dele. Ah, hoje eu não posso participar ao vivo, eu vou receber através da gravação. É a mesma coisa. Aquela pessoa que vai passar aquele material, 20 anos depois, vai receber daquela energia, daquele momento que estava ali. Exato. Porque a parte da egrégora, a gente quer... E fica numa memória de repetição de trabalho, sendo influenciado. Quantas pessoas eu não atendo, aí é a primeira vez no físico, a pessoa está toda sem graça e eu trocando mó ideia. Aí a pessoa, eu falei, ai, nossa, mas foi muito legal aquele dia que você falou, a pessoa fica assim, como assim? Que dia? Eu, não, a gente conversou. Não, Marisa, você está se confundindo. Falei, não, a gente foi fazer um trabalho, X e PT, ou Blah, numa noite, e a pessoa, que? Eu estava com você no astral, eu falei, estava normal? Vamos! Porque as coisas primeiro começam lá, então não tem isso, gente, aqui embaixo. Isso é que nós criamos essa coisa de tempo, espaço, mas tudo já está acontecendo. Quando as pessoas procuram, eu falo, você já está em tratamento, fica em paz. Estamos juntos, começamos, desde o dia que agendou, qualquer coisa que seja, ou qualquer escolha que você faça na sua vida. É isso mesmo, Beth. E assim, quando a gente escolhe, a gente precisa ter muita consciência que se a gente escolher pelo coração, aquilo se realiza. O que é que falta? Falta confiança na nossa escolha. A gente não confia. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não tenho percurso financeiro. Gente, a gente precisa entender que a gente não precisa muitas vezes do recurso financeiro para realizar algo. Aquela coisa chega como um presente. Às vezes, você tem um desconto naquilo, às vezes, você tem uma facilidade no pagamento e você consegue realizar. Então, assim, nós é que colocamos os limites. Eu não tenho, então eu não tento. Eu não busco formas de... A intuição vai lhe trazer a forma. Você precisa ter ação, se você não tiver ação, você não realiza. Porque toda a realização vem de uma ação. Imagine se eu e a Marisa recebêssemos a intuição e não conversássemos para criar o que a gente está criando. Não sairia do lugar. Não sairia do lugar. Não sairia. E a gente trabalha um bocado, né Marisa? Porque as coisas vão chegando, vão chegando. A gente faz com todo o amor, com todo o carinho, com toda a felicidade. A gente faz com o que a gente está fazendo. Mas, assim, a gente precisa da ação. Não é assim, faz. Sim. E eu vou ficar aqui assim. É por isso que a Marisa, assim, tem essa parte que eu faço, que é a parte mais organizacional de botar os filmes todos nos livros, não é Marisa? Para que coisa? as coisas acontecem. Nós já estamos, nós fizemos, chegou para a gente, assim, caindo para a queda, não foi? Todo um processo de expansão para os seres. Nós começamos lá atrás nos seres em expansão. Um, dois, três, fomos para os expansores da luz. Agora a gente fez o Conexão das Estrelas 1 e estamos no 2, porque era continuação. Para facilitar para as pessoas, a gente dividiu em dois, né? Para as coisas funcionarem mais. E a gente trouxe a geometria sagrada, como a gente não deu conta de fazer tudo com encontros presenciais, ele é gravado, mas é fantástico os designers do universo, não é Marisa? Você começa lá no vazio, no ponto da linha. Fora da curva. meu ponto de observação. Amplia mesmo. Você sente as ampliações, eles reorganizam a sua própria geometria sagrada interna. É bem bonito o trabalho, é bem lindo. E até ia comentar uma coisa, ia ser em off, mas vai ser aqui, que aqui a gente não esconde nada de ninguém, né? Muitos dos alunos estão já falando, porque agora no Conexão 2, a gente vai fazer as ativações com dalínicas, né? Para trazer uma mesa de comando. E já começou. Sem os exercícios, eu estou recebendo um monte de mensagens. Marisa, o que é isso? E eu, já está rolando lá no astral. Aqui só vai ser a cereja do bolo, como sempre, no exercício que a gente vai trazer na terça-feira que vem. É muito legal, é muito lindo. E nós vivendo essas experiências, não só por nós, mas para vocês também. Então, a Beth propôs esse encontro para vocês entenderem que todo o processo de confiança, de se perceber, canalizando ou não, de ter responsabilidade com essas energias que passam. Porque quanto mais elas passam, mais elas vão limpando a vontade do eu, do indivíduo, vai se alinhando para depois ter uma... Você percebe quando é uma canalização mais abrangente, mais... E todas são no fundo, no fundo, mas você percebe alguns circuitos um pouquinho viciosos e não que isso seja um problema. Mas é porque você vê que a pessoa ainda está despertando, está se soltando de padrões. Então, algumas vêm um pouco mais voltadas para o eu, porque a pessoa está primeiro se validando, precisando de conselhos, que é tudo lindo e, pelo amor de Deus, super válido, porque as pessoas estão precisando desse enaltecimento. Aí, depois, num outro momento, a pessoa entende o significado do todo. Aí que as canalizações começam a ficar mais expansivas no cunho energético. Os tons vêm completamente diferentes e vai abrindo e vocês vão aumentando o gradiente de luz. Quanto mais vocês canalizam, mais vai aumentando esse gradiente de luz, porque são vocês mesmos acessando suas consciências mais elevadas e quanto mais elevado, mais elevado ainda fica o seu corpo físico. o corpo dá umas reclamadinhas no meio do caminho, ele diz, o que é isso, o que está acontecendo aqui, é muita coisa, que quântum é esse magnético que dá uns choquinhos, até se fala, uou! Mas tudo faz parte do processo. Então, eu super recomendo, assim, de carinho, ver, Beth, se você concorda com isso, ao invés da gente buscar nomes ou ficar fazendo invocações, invoque você mesmo, invoque o seu eu superior, invoque o seu máximo, a sua melhor capacidade, invoque a sua fonte criadora aqui e agora, o seu poder pessoal, porque a gente tem uma inteligência bem infinita esperando por nós para ser acessado e talvez a gente esteja perdendo tempo se prendendo a nomes e falo com muito carinho, eu sei que a história da humanidade e amo todos os nomes que nós criamos, mas está na hora da gente se elevar, muito além de um único nome que fez tanto aqui com todo respeito ao nosso mestrão que eu o amo, mas eu sei que ele está bem feliz da gente estar passando essa informação, porque foi tudo que ele sempre quis. que nós nos enaltecêssemos assim como ele nos enaltece. O que eu percebo é justamente isso que eles estão trazendo, é o seu auto-reconhecimento, o seu auto-empoderamento, é você trazer para você a responsabilidade da sua vida, dos seus processos, parar a terceirização, parar essa de que as pessoas as no púlpito e você lá embaixo se ouvindo e lendo a mim, acabou esse tempo, você precisa dizer amém para o seu coração, você precisa aplaudir o seu eu superior, é ele que está no púlpito. Então, é você com você mesmo, todo o processo é interno, você com você, esses trabalhos todos que eles têm me solicitado e que a gente tem investido bastante, é todo para você se empoderar de você mesmo, para você se soltar de toda a vida amém para todos os conceitos e você poder ir mais adiante no seu auto-descobrimento, no seu auto-empoderamento na sua vida, você sair dessa personalidade que você investe tanto e poder ir para o seu eu essencial, nós estamos falando do eu essencial, olha para o seu eu essencial, chama pelo seu eu superior, ele está aí, ele te dá todo o suporte, quando a gente quando a gente se conecta a essas energias de luz, somos nós, eu estava lá falando de Paulinho, Paulinho, Paulinho já é corrente, gente. É brother, não, e Sananda, eu brinco, eu falo, Sanandex, vem aqui, eles vêm na hora, uma graça, mas uma vez o próprio Sananda me deu um puxãozinho de orelha, eu adoro dar esse exemplo, foi bem mais no começo, assim, que eu estava acreditando mais em mim, estava começando a me achar, né, aí depois a bola deu uma baixada, aí ele ficou olhando assim, aí eu falei assim, nossa, será que é ele mesmo? Ah, estou imaginando, na holografia, não, imagina, não, imagina, isso não existe, aí ele olhou, não, sou eu mesmo, eu até vou te provar, mas posso te falar, ele não falou desse jeito, tá, eu estou trazendo as minhas palavras, posso te falar uma coisa? Nós estamos acordando os grandes mestres, não era para você ter me chamado, eu não entendi, talvez você ainda não acredite em você como eu acredito em você, que engraçado, eu acredito mais em você e você não acredita em quem você é, aí ele foi embora e eu fiquei na dúvida, foi aí que eu acho que eu até te contei, né, Beth, que aí a Alice canalizou ele, aí foi um soco, na minha cara, fiquei bem quieta, assim, aí eu falei, ok, eu já entendi, eu nunca mais vou passar essa vergonha, então eu só chamo em casos extremos mesmo, que ele percebe que ainda tem algumas questões e ajuda, mas eu não deixo, eu deixo chegar num limite, eu uso tudo que ensinaram, tudo, tudo, tudo que reensinaram, né, e aí quando eu vejo que a coisa toda está muito grande, pelo menos diante aos olhos aqui, que às vezes eu consigo ver, aí vem ajuda, eu peço ajuda a eles, que bom, a gente estava esperando você pedir, porque realmente agora precisava, então não é que a gente não deva mais pedir ajuda, né, imagina, nós viemos trabalhar em grupo, mas vamos ter bom senso, né, da sua responsabilidade, do seu poder pessoal, das suas escolhas, é igual um viciado, ficar pedindo para cortar um vício e ele continua a usar droga, não faz sentido nenhum. Faz sentido, sim. Eu lembro da última vez que eu chamei Sananda, eu estava angustiada e eu só senti um abraço e eu fui inundada de amor. Faz sim, transmutação total num segundo. Gente, eu fiquei tão preenchida, tão preenchida, que não tinha mais angústia, não tinha mais nada, era só amor, era só gratidão, era só felicidade. É muito, muito, muito lindo. Uma vez eu pedi ajuda em 2020, em plena pandemia, e eu disse, você nunca me desamparou, você não vai me desamparar agora. gente, eles me trouxeram uma solução inimaginável. Eu não falo para as pessoas, né, que a gente quer controlar o que vai chegar para a gente. Só que quando a gente quer controlar, a gente vai para a nossa mente e para as referências que a gente tem construída. A solução está muito além disso. então a gente precisa aprender a soltar, pedir e soltar a guarda que chega. A intuição vem e você tem a ação. O que foi que aconteceu? Eu estava num momento financeiro muito difícil que eu não conseguia pagar o financiamento da minha casa lá em Portugal. E lá em Portugal, assim, você não pagou três meses, ficou na rua e tchau. Ele falou, gente, eu estou na pandemia, eu não posso sair de casa. Como é que eu fico sem pagar a casa? Vendo a hora de eu ser deportada, deportada também, despejada e deportada, em plena pandemia, por uma questão de algum recurso financeiro. E eu disse a ele, você nunca me desamparou, você não me desampara agora. Eu confio. Eu não tinha que tirar dinheiro, né, estando na situação que o planeta estava. não tinha como fazer dinheiro. Gente, o governo português bastou um decreto suspendendo todos os financiamentos por seis meses, renovável. Fiquei um ano e meio sem pagar o financiamento da minha casa. A primeira parcela que eu paguei foi quando eu vendi a casa e recebi o dinheiro. Aí eu paguei uma parcela, paguei o financiamento e vim embora. Então, como eu sempre chamo a atenção, gente, eu não tinha como imaginar essa solução como totalmente fora do meu âmbito de referências, de razão. Percebe que a gente precisa soltar e permitir que chegue. Mas essa informação poderia chegar para mim se eu não tivesse a ação de entrar no aplicativo do banco e ter solicitado, não tinha realizado. Se eu fosse para aquela mas eu não vou conseguir, mas eu sou estrangeira nesse país, será que eles vão dar para os estrangeiros? E se eles tiverem muita muito prequisito e eu não atendendo os prequisitos, se eu fosse para discutir, para justificar de ti, eu não teria tido a ação que resultou no benefício que eu precisava naquele momento. Exato. Então, a ação não se faz necessária. Intuir o seu coração que falou, vai lá e faça. A ação. É isso que se requer. A ação. Só isso. Que coisa linda. Beth, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. A Beth não só fala, ela faz, se experiencia, ela realiza e eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que estejam passando por algum tipo de confusão entendam que a confusão também é uma escolha e ao invés de escolher se confundir, você pode escolher agir. Agir, mas agir com essa honestidade, com essa sinceridade, se vendo indo atrás de você mesmo, não delegando a sua preciosa vida que é só sua. Porque você faz parte mesmo da fonte criadora. Não adianta a gente achar que é muito místico tudo isso, não tem nada de misticismo. Isso é a verdade. Então, e está acontecendo com um monte de gente, não é um mundo fantasioso, não é fantasia. Talvez um pesadelo seria continuar a sustentar essa realidade. Toda concentração excessiva de todo um grupo social faz com que aquilo se torne uma verdade. A gente pode escolher outras verdades, não se contentem só com essas verdades que o mundo apresentou para vocês até então. Nós estamos aqui reformulando e trazendo essas infinitas possibilidades como muito bem colocado pela Beth. São infinitas. Não vai ser do mesmo jeito. Aceita. Que beleza. E para a gente concluir, Beth, uma mensagem final que você deseja para o mundo. eu desejo para o mundo clareza. Que é o que eu digo para as pessoas sempre. Não sabe o que pedir, pede clareza. Clareza. A clareza traz para você o discernimento de quem você é. De quais são as escolhas naquele momento que são mais contribuição, mais nutritivas para você. Está na dúvida, está na dificuldade, está com qualquer confusão, como a Marisa falou, pede clareza. Todo o seu ser vai ouvir e seu ex-superior vai lhe trazer a intuição através do seu coração. E aí você pode dar a ação. Gratidão. Eu que agradeço. Foi lindo. Obrigada. Você que é, Beth, na minha vida e todos vocês. Muito obrigada. Recebam esse carinho, essa força. Quem quiser treinar bastantão, seja nos portais que a Beth faz, entra lá, está na Hotmart, não é, Beth? Tem no canal dela, no Ser das Estrelas, aqui no perfil, tem tudo escrito lá, bonitinho, para vocês participarem. Ela faz canalizações. Tem no canal no YouTube muitas canalizações, muitas conversas sobre expansão da consciência, vão com a mente aberta, com o coração entregue lá. Quem quiser estudar com a gente também, tem os nossos cursos que a gente faz, totalmente canalizado. está na minha bio, está na bio da Beth também. Quem quiser conversar no direct com a gente também, fiquem à vontade, mas não deixem de ouvir e continuar acompanhar esse trabalho tão formidável que carinhosamente eu chamo a Beth de Light Diamond Gold Commander. porque ela é sensacional e todos vocês eu tenho certeza que tem esse comandante sendo acordado para viver com qualidade nesse mundo, com uma consciência clara, como a Beth falou, nessa consciência crística do nosso amado mestre que a gente tanto entende o que ele quis dizer hoje e aplicamos isso diariamente. então, obrigada Beth, obrigada a todos vocês e obrigada a nossa fonte criadora por essa oportunidade. Vamos em frente. gratidão a todos vocês e gratidão a toda a nossa egrégora e esses seres maravilhosos e muita gratidão a fonte que fez tudo tão lindo e maravilhoso para poder se descobrir. Um beijo, sua linda. Tchau, tchau, gente. Durmam bem, bom descanso.